Vamos trazer as escalações das duas equipes para você. Começando com o time da casa, o Botafogo aqui no estádio Nilton Santos. Botafogo vem a campo hoje com o capitão Jefferson. A linha de defesa tem Luiz Ricardo número 4, Renan Sanseca 3, Diego Diareta 2 e o Thiago Carleto lá para a esquerda do meia dúzia. O meio de campo tem o Sardinho com a número 5, o William Arão veste a número 8, Daniel Carvalho com a 10 e o Elvis com a número 11. Esse é o meio de campo. E o ataque na disputa de jovens é o Nilton com a camisa 7, 21 anos de idade e o garoto Luiz Henrique, número 9, 17 anos de idade. Aí o 4-4-2 aí montado pelo Ricardo Gomes. Botafogo que encara o Pai Sandu. São Luiz de Belém do Pará vem a campo com o Emerson, goleiro número 1, Thiago Pikachu no lateral direito 2. A zaga tem o Thiago Martins, número 13 e o Pablo, número 4. João Lucas, meia dúzia. Meio de campo com três volantes, centralizado ali o Ricardo Capanema. Pelos lados, ex-volgador do Botafogo, o Fael, número 7 e o Jonathan com a número 8. Mais à frente, o Valdívia, o Caíque Valdívia, número 10 e o Aylan, número 11, fechando no meio do campo. E lá na frente, o Leandro Tearense, número 9, 4-5-1 é o esquema tático do técnico Dado Cavalcante. Vamos confirmar aí pra você também a arbitragem. Que é de Goiás, o André Luiz de Castro Freitas a pita. Os auxiliares nas bandeiras, o Christian Passos Forense e o Marcos Soares Maciel. Brilgoiano pro duelo entre Carioca e Paraense. Aí o André Luiz de Castro Freitas. Nós chegamos às 11 da manhã. A autoriza e a bola tá rolando aqui no estádio Newton Santos. Botafogo e Paissandu na vigésima rodada da Série B 2015. A primeira rodada do segundo turno. E a série de bola, o Paissandu já quer se bregar pela bola na dividida. Consegue fazer o domínio mais uma vez no papão. Olha bem na esquerda aqui pra João Lucas. O Botafogo jogando junto, manda aquela vaia. E o Luiz Henrique recuando. A bola chegando ali um pouquinho mais pelo meio. Na dividida, o Botafogo aperta. O Luiz Henrique bota na frente. Acelerou, foi pra dentro da área. A recuperação do zagueiro Thiago Martins. Pra bater na bola e jogar pela linha lateral. Aí o Iago Pikachu. Não cai ali, fica no chão. Já fica uma preocupação do torcedor do Paissandu. Que conta muito com o desempenho do Iago Pikachu. O jogador realmente tem sido destacado. E é importante nas cobranças de falta. Fez um belo gol de falta no Maracanã. Mas talvez ali tenha torcido o tornozeiro. Não sei qual pode ter sido o problema ali do Iago Pikachu. O fato é que logo no começo do jogo, ele já vai precisar ali receber o atendimento. Vai ganhando uma forcinha ali pra se levantar. Ele vai sair, vai receber o atendimento. E vai ver se tem condições de retornar pro jogo Iago Pikachu. Fica preocupada, a torcida do Papão. Aí domina a bola então a equipe do Botafogo. Pela primeira vez. Todo vendo a bola e tentando trocar passes. Bola vem na direita. Tentou o drible ali do Luiz Ricardo. Foi desarmado, mas ele ganha o lateral. E cobrando, jogando a bola pra trás ali pro Renan Fonseca. Diego Giareta. E aí o Thiago Carleto. Giareta, Renan Fonseca. O Paissandu tenta apertar aí essa saída do Botafogo. E acaba conseguindo, provocando o erro ali do Renan Fonseca. Se jogou a bola de qualquer maneira ali pra frente. Já tá de volta, né? O Iago Pikachu. Tá em lançamento na direção do João Lucas. Ele conseguiu o domínio. Deixou a bola ali pro Valdívia. Esse é o Caíce Valdívia. A bola aqui chega mais próxima da área do Botafogo. Carleto. De um lençol. O torcedor do Botafogo. Doutor. Bola fica com o servinho. Ele passa, passa na fogueira ali. O Elvis tava marcado, mas o Botafogo ainda fica com a força de bola. Tá aí o Elvis. Daniel Carvalho. Renan Fonseca pro Giareta. E aí o Carleto. Agora tá dividido o Jonathan. Carleto teve que voltar. Ela chega outra vez no Renan Fonseca. É o comecinho de jogo. 0 a 0 aqui no Newton Santos. Vai ser ligado ao vivo na Série B. Série B também com o jogo às 11 da manhã. A bola foi batida ali pela linha lateral. A cobrança vai ser do Luiz Ricardo. Era pro Elvis essa bola, mas o Ricardo Capanema chegou fazendo o corte. Tocando bem a bola agora o Botafogo. Elvis de Trivela. Ele tentou esse lançamento, né? Batendo ali de três dedos. Mas o corte foi feito pelo Pablo. Já tá saindo lá pela direita a equipe do Paysandu. O Pikachu foi travado. A recuperação ali do Elvis. Vem o lançamento do Carleto pra dentro da área. Tira de cabeça o Fael. O Fael tá reencontrando aí o Botafogo. Ele jogou algumas temporadas no Botafogo o Fael. O volante aí já experiente. Tá com 34 anos. É o capitão do Paysandu. Aí Luiz Ricardo. Daniel Carvalho. Foi travado. Perdeu a bola. E vai tentar chegar na velocidade agora o Paysandu com o Ailon. Ele segurou a bola. Abriu pra chegar a do João Lucas de primeira. Levantou a bola tranquila pro goleiro Jetscherson. Rapidamente fazendo a reposição. Olha o lançamento do Jetscherson. E essa nossa bola lá na esquerda pro Newton. O Newton tem sido destaque nesse time do Botafogo. Ele fez gol nos últimos dois jogos. Garoto revelado no Santos. Ele está emprestado pelo Cruzeiro a equipe do Botafogo. Não teve espaço no Cruzeiro. No Botafogo. Ele consegue ser o desafogo do time. Um jogador de velocidade que faz a diferença. O Newton marcado pelo Iago Pikachu. Carleto. Perdeu a bola o Carleto. Tirou dali o Ricardo Capanema. E a bola saia lateral favorecendo a equipe faraense. Vamos ver o lance do Carleto. Que ele lança anterior. Como ele dá uma puxadinha na bola. Um lençol. E depois, ó. Cheio de graça. Pedalada. Com a marcação ali do Jonathan. Olha o lateral esquerdo. O Carleto. Fez um belo gol contra o América Mineiro. Cobrando uma falta. Uma pomba. O Botafogo que vem de duas vitórias. De virada. Nessa Série B. O ABC por 3 a 1 aqui no Newton Santos. E 2 a 1 sobre o América Mineiro. Fora de casa. Essa, portanto, a terceira vitória seguida. Elvis. Aí o Renan Fonseca. Fazendo parte para o Willian Arão. Daniel Carvalho. Luiz Henrique foi para a área. Vem levantamento do Daniel Carvalho. Todo muito fechado ali. A bola fora nas mãos do Emerson. Tem que acertar rapidinho ali com o Iago Pikachu. Foi desarmado. Não houve a falta. A bola do Botafogo. Serginho. Aí o Renan Fonseca. Daniel Carvalho para o Willian Arão. Boa bola do Willian Arão. A chegada do Luiz Ricardo. Fez o brilho para cima do Aylan. Tocou para o Daniel Carvalho. E aí ele errou o toque. Vamos trazer para você o banco de reservas do Botafogo. São as opções do Ricardo Gomes. Para o jogo de hoje. Elton Leite, Diego, Roger Carvalho, Camacho, Rodrigo Lindoso, Lulinha, Sarsá, Diego Jardel, Tomás, Gegê, Otávio e Vinícius. Daqui a pouquinho a gente mostra para você o banco do Paixandu. A bola sai ali. Arremesso manual para o Botafogo do Luiz Ricardo. O Messi se enfrentaram na primeira rodada dessa Série B. O Botafogo venceu lá no Mangueirão por 1 a 0. Ou foi do Rodrigo Pimpão que ele nem está mais no time. Vamos ver o Carleto de longe para botão Emerson para trabalhar. De muito longe o chute do Carleto. O Emerson defendeu. Spalmando. A bola do Botafogo. Daniel Carvalho fez a inversão. Bateu mal na bola do Daniel Carvalho. É lateral. Vamos ver o chute do Carleto. Bateu uma bola cheia de efeito. Ela ia para o gol. Olha só por esse ângulo. Dá para ver ali o efeito que a bola ganhou. E é no canto esquerdo aqui o Emerson. Caiu e fez a defesa. Tanto a proteger o Valdívia. Ela ficou com o Arão. Um tapa na bola. Jogou aqui para o Daniel Carvalho. Luiz Ricardo acompanha a jogada ali pelo lado direito. Recebeu o Luiz Ricardo. Olhou para a área. Lá vem cruzamento. Jogou em cima do João Lucas. Daniel Carvalho. Boa bola do Daniel para o Willian Arão. Linha de fundo. Ele bateu e jogou na rede pelo lado de fora. Mas a bola desviou. Tentou jogar ali para o meio da área. Como desviou a bola foi na rede pelo lado de fora. Vamos ver. Ou o toque do goleiro. Que parece tocar na bola já fora. Não é o que o Emerson reclamou. Esse canteio para o Botafogo. Canta o torcedor. Vem a bola para a área. O desvi de cabeça. Consiguiu afastar lá o João Lucas. Vamos ver a briga ali pelo rebote. Vai voltar para o campo de defesa do Botafogo. Serginho. Aí deu um balão ali. O Willian estava esperto. Dominou. Já botou na frente. Errou o passe. Serginho cortou. Ficou com o João Lucas. Aí o Jonathan. O Fael. O Fael pegou na bola. A galera do Botafogo. Mandou uma vaia para o jogador do Botafogo. Aí a bola metida pelo Neilton. Ele forçou esse passe. Mandava ali para o Luiz Henrique. Mentava mais para o adversário. O Thiago Martins bateu pela linha lateral. Mas o Botafogo tenta apertar. Vai pressionando. E o torcedor Alvinegro vai junto. Ao ritmo de Cidem Magal. Olha que vai ali dentro da área. Luiz Henrique de costas para a marcação. Voltou. Conseguiu ganhar o Elvis. Carleto. Saiu da marcação. Vai para o cruzamento dentro da área. Atira o Thiago. O Thiago Martins. Cerdinho. Insiste o Botafogo. E aí caiu ali no Neilton. E assim também que não houve nada. Jonathan. Errou o passe. O William Arão interceptou bem. Renan Fonseca. Deixando aqui para Luiz Ricardo. Vai para o levantamento. Buscando Luiz Henrique de cabeça. Essa grande defesa do Emerson. É bonita. A defesa do goleiro do Paissandu. Ele está aí. Como a gente chamava de ponte. Rolou. E agarrou a bola. Paissandu não consegue jogar. O Botafogo pressiona. Talvez tenha em campo a formação ideal. Dá para a gente discutir isso durante o jogo. Paissandu. Rolou. Paissandu agora tentando dar uma resposta. O toque do Ricardo Capanema. Vai para dentro da área para o Leandro Cearense. Chegou antes do Gereta. Girou. Levantou a bola do Jefferson. Esse é o jogo das 11 da manhã. Também duas partidas nesse horário pela Série A do Campeonato Brasileiro. E a partir de uma da tarde você vai acompanhar um estar na área especial no Sporting. Para falar desse jogo do Botafogo e Paissandu. E também dos jogos da Série A. Os jogos das 11 da manhã. Olha a bola chegando no Luiz Ricardo. Dominou ali perto da bandeirinha do canteio. Mas canteou um drible. Que não deu certo. João Lucas. Conteu bem a bola do William Arão. E o William Arão acaba tocando na bola por último. O lateral favorecendo a equipe do Paissandu. É o papão da Curuzu. Olha o papão feito ali do Elvis. A bola volta para o Elvis. Ajeitou lá na esquerda. Vai para o apoio o Carleto. Joga dentro da área. Tira de cabeça o Thiago Martins. Aí vem o lance ali o Jonathan. Mas ficou em dificuldades ali para dar sequência na jogada. Porque o Elvis já deu o combate e tomou dele. E fez o passe na frente para o Daniel Carvalho. A bola foi muito forte. Saiu do gol o Emerson. E rapidinho já botou em jogo ali para o Iago Pikachu. Vamos chegando aos 13 minutos de bola rolando aqui no Nilton Santos. Por enquanto, nada de gol. Mas o Paissandu chega. João Lucas arrisca. Para o Jôno Renan Fonseca é lateral. Um ritmo intenso de jogo para o horário espetacular. A bola sai agora ali no lateral. O Luiz Ricardo vai cobrar. Procurando alguém desmarcado. Não está achando ninguém, né? Só encontrou o Diareta agora ali. Deixa para o Carleto. Diareta e Renan Fonseca. Bom, tem ali o drible com o corpo, né? O Daniel Carvalho para pegar a bola na frente e fazer o cruzamento. Nenhum confessava. Não conseguiu finalizar. Brigou o Elvis na meia-lua. Olha, focando ali desarmado, né? A bola vai para trás. Isso, toma para o Paissandu buscar o contra-ataque. E a entrada dura do Serginho. Ele toma cartão amarelo. Serginho veio caçando o adversário. Ele tentou agarrar, não conseguiu. Deu o bote. Chegaria na bola, mas antes o jogador do Paissandu toca a tira. O cartão é bem assinalado. Entrando para cima do Jonathan, né? Um contra-ataque, né? A equipe do Paissandu. Vamos aproveitar para trazer o banco de reservas do Paissandu, né? A gente já mostrou aí para você o banco do Botafogo. O técnico dado cavalcante tem essas opções aí, ó. Ivan, Dão, Paulo Otávio, Augusto Recife, Djalma, Carlinhos, Wellington Júnior, Misael, Betinho, Edinho e Léo. O Pikachu chega ali para fazer a cobrança dessa foto. Está mandando o time subir, ó. O time lá para a área. Ele vai jogar lá dentro. O Fael, Leandro Cearense, vem lançamento. Afastou de cabeça o Cerdinho. Vou sair ainda ali o Daniel Carvalho, né? E a lateral para o Paissandu. O João Lucas. O jogador do Capanema tentou uma caneta para cima do Luiz Ricardo. O João Lucas ganha outro lateral. Aí trabalha com o Iago Pikachu. De perna esquerda, ele faz o levantamento. Tirou o ganho a soceca. E vai dando a chance do contra-ataque. Agora puxada pelo Elvis. Vem o Botafogo na velocidade. O Elvis meteu a bola para o Neilton. Chegou a cara, a cara, o Neilton bateu! E essa bola vai na rede. Pelo lado de fora, Neilton perde a primeira grande chance do jogo. No contra-ataque do Botafogo. Que metida de bola do Elvis. Neilton chegou na frente. Tem um empurrão ali que o desequilibra. E ele acaba finalizando para fora. Carlos Eduardo Lino foi a primeira grande chance do jogo, hein? É, aquela mão no ombro é difícil de o árbitro identificar como falta. Ele chega perdendo a chuteira na definição da jogada. Desequilibrado, toca. Ele toma pisão, né? Ele toma pisão ali, por isso que pega a chuteira. Quer dizer, além do picuãozinho nas costas, ali no ombro, tem esse pisão. Olha só. Nesse exato momento. A chuteira fica. A definição da jogada é sem chuteira. Ele estava improvisado na passada ali de perna à esquerda. Ele tenta o gol, mas joga a perna ali de fundo. Um excelente começo de jogo do Botafogo. Que controla defensivamente também quando precisa. Não tinha mostrado ainda o poder de contra-ataque. O time tem isso. Quando a gente discute formação ideal, você só pode questionar duas posições hoje. Navarro ou Luiz Henrique no comando de ataque. E o Diego Jardel ou o Elvis ou o Daniel Carvalho no meio campo, quando o meio precisa de um pouco mais de mobilidade. Para mim, esse é o time ideal do Botafogo. O Emerson ali precisou receber um atendimento, né? O goleiro do Pai Sanduí. Já está ok. Ele bateu o tiro de meta. Pegue o 0x0 aqui no Milton Santos. Pegou o Ailon. Bota com o Jefferson. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Estou curtindo aqui o jogo entre Botafogo e Pai Sanduí. Lembrando que ainda tem mais uma partida, né? Para fechar a rodada. 4 da tarde, horário de Brasília, Ceará e Paraná. Para ter bom público lá no Castelão, né? Imagino eu. Ceará que vem de vitória na Série B. E da grande vitória sobre o São Paulo na Copa do Brasil fora de casa. Duas vitórias fora. Ceará que tenta começar uma reação para a saída da lanterna. Aí vem esse lançamento da bola direto pela linha de fundo. E lembrando, hein? A partir de 1 da tarde, no Sport TV, 1 da tarde, horário de Brasília. Tem um estar na área especial para trazer tudo desses jogos das 11 da manhã. Falando aqui de Botafogo e Pai Sandu. E também dos dois jogos da Série A que também acontecem nesse horário das 11 da manhã. Ponte Preta e Grêmio, Coritiba e Chapecoense. Soltão do Emerson. De cabeça o Willian Arão. Uma rebatida ali. Tentou tirar, de qualquer maneira, o Giareta. Depois teve um empurrão ali do Serginho. A bola é do Pai Sandu. Vem com o João Lucas. E aí o toque errado. A bola pela linha de fundo. Tiro de meta. Primeiro Futebol Clube. O melhor time é o seu. A organização seca. Moreno. A bola vai saindo para tiro de meta, Willian Caida. E com esse sol de quase meio dia, né? Que vocês estavam comentando. A arbitragem já me informou que daqui a pouquinho tem aquela parada para hidratação. E também está marcada para os 20 minutos do segundo tempo. Bom, o zool começou com aquela intensidade, Lino. Já deu uma baixadinha. É natural que aconteça e essa parada é essencial. Para esse horário, então, é fundamental. O zoolando. O zoolando. O zoolando. Daniel Carvalho de primeira. Outro passe errado. Tinha sido do�iental conversations하고 com teto. Agora o Daniel Carvalho. Guerra por muito ali. Aí o Yago Pikachu. Valdívia Fechando com o Jonathan Toca mais à frente, volta para ele E o Valdívia abre na esquerda Para o domínio do João Lucas Volta a bola pelo meio Fael Aylan, girou E aí está marcado um impedimento Lá se flagrou um impedimento Não há nenhuma dúvida Não, não, aí a zaga do Botafogo Joga adiantada É algo que permanece desde o René Simões Quando a gente fala de formação ideal Do Botafogo, a gente pode ver Dois problemas nessa que está em campo Quando você precisa de um pouco mais de velocidade No jogo, o Diego Jardel, por exemplo Faz falta no meio Se você precisa de mais experiência na frente O Navarro é um jogador que pode fazer diferença Nesse aspecto da fora dessa partida São os dois jogadores a entrar Lançamento é para o Luiz Henrique Que ajeitou de cabeça Foi para a linha de fundo E acabou errando o cruzamento Agora acaba saindo ali Tiro de meta Premier Futebol Clube E o melhor time é o seu E nesse momento Nesse momento temos aí a paralisação No tempo técnico Que o William Cássio já tinha adiantado Que o William Cássio já tinha adiantado ali Queríamos aí por volta dos 20 minutos Essa metade aí desse Desse primeiro tempo E previsto também essa parada Para a segunda etapa Então, o Ricardo Gomes vai ali Passa as suas orientações É só dar uma acertada no time Quem pode aproveitar melhor Esse tempo técnico E acaba não sendo só para a reidratação Serve também para os técnicos Ajeitarem as suas equipes Minutos Para os jogadores conversarem Um pouco entre eles também O time do Botafogo Estava ajustado Até os 15 minutos Do primeiro tempo O Paysandu não se achou Na partida ainda Tem uma transição muito boa Com o Valdívia Quando pisa na bola Um jogador inteligente Os laterais passam Quando ele tem a possibilidade A gente está vendo Alguns bons momentos da partida Em especial do Botafogo Né Moreno Nesse começo de jogo O Botafogo sai bem Com os dois laterais Tem zagueiros que voltam em meia Dão chutão Mas costumam tocar bola Tem dois meias armando Daniel Carvalho e o Elvis Jogadores inteligentes E velocidade na frente Quer dizer O clichê do futebol moderno O Botafogo preenche todo Com os laterais que avançam Na hora certa Os zagueiros que tocam Meias inteligentes Atacantes de velocidade O problema é colocar isso em prática Deu uma cansada Depois dos 15 minutos Essa parada Moreno O árbitro me informou Que o relógio não para E ela pode ter no máximo Dois minutos Depois ele acrescenta Além dos acréscimos normais Ele soma o Cerco de dois minutos Além dos 45 Isso vem na finalização Da arbitragem do quarto árbitro No final da partida Não estranhe Se além do acréscimo normal Ainda vem na platinha Os dois minutos Que a partida perde agora Da mesma forma Nós não pararemos O cronômetro Continua sendo o tempo corrido Incluindo essa Nossa parada do tempo técnico Mas cobrar o tiro de meta O goleiro Emerson A gente pode ver nos lances Ali A principal chance do Botafogo Foi com o Neilton Na hora da finalização Acabou Atrapalhado Teve um empurrãozinho Teve ali Um pisão Que o tirou A chuteira Ele não conseguiu A finalização precisa Mandou pela linha de fundo Mas aquele lance Você achou O lance normal Apesar do pisão De uma certa carga Ali O árbitro se tapando Pela televisão Vendo o que a gente viu Ele pode até Marcar falta Na velocidade do jogo É difícil Ele identificar Porque não tem Uma queda visível Não tem um desequilíbrio Visível Tem uma disputa de bola Uma disputa principal Aí o Aylan Aí o saco do meio Para o Fael Fael pressionado Ganhou do Luiz Henrique E recuou A bola para o Thiago Agora o Iago O Pikachu Fez a inversão Com o domínio do Aylan Tocou para o Valdívia Olhou para o gol Arriscou Pegou muito embaixo Jogou longe do gol Tiro de meta Para o goleiro E capitão Do Botafogo Jefferson Saiu Caique Valdívia Em meio de 22 anos Foi revelado no Asa De Arapiraca Depois foi para o Cruzeiro Está emprestado pelo Cruzeiro O Pai Sandu Boa visão do Cruzeiro Um jogador técnico De boa qualidade Aí a descida do Iago Pikachu Vem o Pai Sandu Outra vez para o ataque Valdívia A dividida Melhor para o Pai Sandu Valdívia Tocou para dentro da área Tem a chance Valdívia Mete essa bola Mete essa bola para o Iago Pikachu Polição legal Ele toca na saída Do Jefferson Iago Pikachu Fez no Maracanã Está fazendo aqui No Newton Santos Um para o Pai Sandu Zero para o Botafogo Exatamente a jogada Que eu desenhava ainda há pouco A bola que passa Pelo Valdívia Os laterais que passam Da linha do Valdívia A qualidade que ele tem Para encontrar Esses jogadores E em dois momentos Ele aça duas jogadas Pela lateral direita E o Pikachu Que tem essa capacidade De definir O Jefferson falhou Falhou Ele errou no abafo Na hora de apertar A bola junto com o Pikachu Ele perdeu o tempo Da chegada E acabou tomando Por baixo do corpo É o décimo sexto gol dele No ano Artilheiro do Pai Sandu Na temporada Então 58 já na carreira Ele que é lateral direita Mas tem uma qualidade incrível De chegada na frente Sobrança de falta Enfim E arma o Pikachu No Maracanã Ele fez contra o Fluminense Pela Copa Brasil No meio de semana O gol se empatava O jogo Depois nos acréscimos É um golaço Do Fluminense Com o Renato Fazendo 2x1 Acho que é isso que eu falei Já fica surpreso O Maracanã E agora está fazendo Aqui no Milton Santos O Maracanã De bola parada Aqui com a bola rolando João Lucas Tocou para ele Iago Pikachu Lançamento Para a área O domínio Livre de marcação Posição legal Gol O do Pai Sandu Tiago Martins A festa do torcedor do Papão O zagueiro Tiago Martins Tinha ficado na área Logo depois Ali do escanteio Ele recebe Posição Legal Tem tempo De dominar E bater Firme Cruzado No cantinho direito Do Jefferson Dois Dois Para o Pai Sandu Zero Para o Botafogo Linha de defesa Do Botafogo Não sai O Luiz Henrique Fica dentro da área O Miolo Também dá condições O Tiago Martins Está livre Do outro lado Não sei que água Bebeu o Botafogo No intervalo Mas o time Apagou Depois da paradinha técnica Sai os dois 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 Do Pai Sandu Botafogo Tenta responder O Willian Arão Mete a bola O Neilton Tem a chance De dois Emerson Voltou Carleto Para fora A bola Sobrou Para o Elvis Que errou A finalização De novo Olha só Daniel Carvalho Tocando Para o Arão Era a chance Do Botafogo Diminuir Neilton Cara a cara Emerson Fez grande defesa E aí Teve tudo O Elvis E ele acaba Chutando Pela linha De fundo Errou Por muito Se desequilibrou Pegou embaixo Na bola Jogou longe Faltou cintura Faltou Enquadrar o corpo Bater direito A ideia dele Era correta Com três jogadores Embaixo da trade Bate a meia altura Bate pelo alto Tira a bola do chão Para poder dificultar O alcance da bola Dos jogadores Que estão embaixo Da trade Mas não tão baixo E o giro A rotação De quadril dele Era Ele tá um pouquinho Mais pesado Ele é um pouco Mais forte Não permitiu A ele chegar na bola O Emerson Tá caído O torcedor do Botafogo Vai Ele não gosta Ali Também no que o goleiro Do Pai Sandu Esteja fazendo Feira E aí A galera Bicolor A fiel Bicolor A torcida Do Pai Sandu Fazendo a festa Aqui no estádio De Nilton Santos 2 a 0 Para o Pai Sandu E o Pai Sandu Vai cantando Aqui no Nilton Santos O Emerson Continua caído Moreno Diga a Caixa Tiago Martins Que fez o gol Ele é jogador Do Palmeiras Mas no ano passado Ele ficou 8 meses Fora por causa De uma grave lesão E quando voltou Não teve mais espaço No elenco sub-20 Do Palmeiras Acabou sendo emprestado Do Pai Sandu Continua parado Continua caído Lá o Emerson Primeiro futebol clube O melhor time É o seu Saiu Tiago Tiago Martins Autor do segundo gol Falando ali Começou com Valdívia Pai Sandu 2 a 0 Com os marcados Próximos É um do outro E a do Pikachu Fez 1 a 0 Tiago Martins Aumentou Está pensativo Aí o Ricardo Gomes Problemas nesse momento Para o Botafogo E aí o dado Cavalcante Evidentemente Mais tranquilo Confiante Aí no time O técnico do Pai Sandu E agora vai cobrar O tiro de meta Lá o O Emerson Vai colocar Viva E aí o torcedor Do Botafogo Faz isso A onda vai Pesada Para cima Do goleiro Finalmente Vai fazer A cobra Emerson Manda a bola Lá para o campo De ataque Bola devolvida De cabeça Pelo certinho Sai a bola Tem pressa Do Daniel Carvalho Botou rapidamente Em jogo Bola para o Luiz Ricardo Erra o fácil Que era para o Luiz Henrique Valdívia Tentou proteger Não deu certo A bola fica com o Elvis O Elvis ganha de medida Mete a bola Para o Neilton Dominou na área Cortou para dentro E bateu Para o gol Com a pontinha Dos dedos Emerson E o jogo é bom No Newton Santos O Botafogo Agora tentando Diminuir Ia fazer um golaço Ali o Neilton Não fosse a defesaça Do Emerson Elvis levantou Emerson não Machou E a bola Vai para a fila De meta O jogo Tinha dado Aquela Escriadinha O Minas São jogadores Que tomaram fôlego O jogo é bom O Botafogo Voltou desconcentrado Depois do tempo Técnico O lado esquerdo Do Botafogo É problemático O William Arão Cobre muito mais Do lado direito O Serginho Centraliza E faltam meia Que tem um pouco Mais capacidade De reposição Pelo lado esquerdo O Daniel Carvalho Joga mais adiante O Elvis Seria esse jogador Falta um pouquinho Por ali no Botafogo Mas não era para tanto Para do Astro Agora marcando A foto do Aylan A foto do Aylan Aí o Camisa 11 Do Paesandu 2 a 0 Para o Papão Aí Geareta Marcar programado Tenta acelerar Por ali O Neilton A bola vai na linha De fundo O cruzamento Escanteio Para o Botafogo Carlesco Chega lá Para fazer a cobrança Conseguiu fazer a jogada Ele que tentava Ali o cruzamento Ganhou o escanteio E ele mesmo bate Carlesco Fez o levantamento Para a área Não vai sobrar Ali no Aylan Leandro Fearense Vai caçar agora O contra-ataque O Paesandu E o Jonathan Protegeu ali Conseguiu descolar o lateral Tem muita pressa O Yadu Fikachu Vai chegando lá Para a cobrança Nós vamos aí Para 35 minutos Do primeiro tempo Tem muito jogo Ainda pela frente Proteção Saiu Gestorson Vai passar alguém ali Para sair jogando Sai com o Sardinho William Arão Renan Sonseca Daniel Carvalho Vai trabalhar a bola Agora no ataque O Botafogo Daniel Carvalho Fez o lançamento Uma bola mais lenta Ali Geralmente facilita A marcação E o Gereza Aí o Sardinho Deixa eu ver O Sardinho Ele posta a jogada Na frente Ali com o Daniel Carvalho Ele toca Bota para o Sardinho E foge para receber A devolução João Lucas Chegou antes Tocou para o Pablo Pablo tirou dali Mas brigou Luiz Ricardo Batou para o alto O Ailon E a bola sai E a bola sai E a lateral Para o Botafogo E o Leandro Cearence Fez uma proteção Para a bola sair Mas saiu E a lateral Para o Botafogo O saco Leito Vicente Do Luiz Ricardo Leandro Cearence Dominou Desarmado Pelo Sardinho O Renan Sonseca Toca na bola Moreno E é vaiado Pela torcida O Renan Sonseca Mais uma vez Recebendo O torcedor Do Botafogo Fogando no pé dele Elvis Aí Luiz Ricardo Volta a bola Para o Alves Agora volta A cantar O torcedor Do Botafogo Diareta Bruno E Newton Carleto Levantou na área A bola fora Do alcance Do Luiz Henrique Sai para o jogo Papão Bola ruim Ali do Leandro Cearence Botafogo Com a porta De bola Outra vez Sardinho Olha aqui Para o Daniel Carvalho Ele domina Faz o levantamento Era para o Luiz Henrique Veio junto com ele O Thiago Martins Que conseguiu O saco de cabeça Pela linha de fundo Vai pintar a bola na área Daniel Carvalho Levantou Não saiu o goleiro Ganhou o saco de cabeça Do Renan Pra quem A bola ali O Emerson pegou Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Conseguiu ganhar bem O Leandro Cearence Depois errou o passe Ele é um bola Completamente fora Ali do Valdívia Carleto já Inicia a descida Por ali Deixa para o Sardinho Daniel Carvalho Tão importante Nos últimos jogos Dando passos Vem para gols Carleto Neilton Com dois A marcação Neilton Na habilidade Passou Fez o saque Para o meio Esticou a perna Para fazer o corte Ele o Fael Lateral Botafogo tem pressa Já botou em jogo Sardinho Puxa a bola No meio Luiz Ricardo E sentava ali Daniel Carvalho O Aylan cortou Depois Luiz Ricardo Tancão Lançou o vinho E está marcada A falta para o Botafogo Os jogos exclusivos Do Brasileirão Estão no Premier No próximo sábado Tem Paysandu E Bragantino Às quatro e meia da tarde Pelo horário de Brasília Jogo exclusivo Do Premier Futebol Clube O lance Luiz Ricardo A falta em cima dele E o Daniel Carvalho Se prepara para a cobrança Aí você vê os jogadores Chegando ali na entrada Da área O árbitro autoriza Vai Daniel Carvalho Canhotinha na bola Levantou E jogou direto Pela linha de fundo Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Na próxima sexta-feira Tem CRB E Botafogo Nove da noite Horário de Brasília Forcedores em Alagoas Só assistem Ao jogo No Premier Futebol Clube Só curtindo Toda a cobertura Do Campeonato Brasileiro Série A e Série B No Premier Futebol Clube Ricardo Capanema Bola volta para ele A marcação dobrou Mas o Valdívia ganhou dos dois Depois derrubou o passe Tem o Capanema brigando A bola fica com o Newton Ele vai na velocidade Tenta descer lá pelo lado esquerdo O passe foi travado ali no Newton Vamos ver a tentativa do contra-ataque Bandeira pegou um soco de mão Soco de mão ali do Leandro Carente Nós temos mais de quarenta minutos No tempo corrido Tivemos ainda dois minutos Certo de dois minutos De paralisação Serão acrescentados aí A partir dos quarenta e cinco minutos Vamos ver a descenda do João Lucas Boa rodada Levantou Para a área Tirou de areça de cabeça O Willian Arão A bola com o Daniel Carvalho Saiu bem ali do Ailon E fez o lançamento Disparou o Willian Arão Ele domina Pablo vem na marcação Pablo Dizia E aí é esse campeão Esse pique ali O Willian Arão Só tenta ser conseguente ali Vai se aproximando aí do finzinho Do primeiro tempo E agora o torcedor do Botafogo Volta a chiar Porque O Emerson desabou ali na pequena área Terceira vez, né Que o jogo é paralisado Eu não perdi a conta Acho que é a terceira vez Que o Emerson precisa de um atendimento E o árbitro não tem o que fazer Tem que atender o goleiro E o goleiro tem que ser atendido E o jogo paralisado E depois é triste O jogo não tem Tem que fazer Quase 42 minutos É um artifício que às vezes Os jogadores usam Pra esfriar o jogo Não estou dizendo aqui Que o Emerson esteja fazendo isso Mas isso fica na percepção Do torcedor adversário E aí é normal Mandar a vaia E pegar no pé Do goleiro adversário Que o entendimento da torcida Está descansando Dá uma esfriada O árbitro tem que observar as condições Fazer a leitura correta Do que está acontecendo E principalmente Acrescentar depois Na minha conta Já estamos em pelo menos Cinco minutos de acréscimo Levando em consideração A parada técnica também No mínimo Dois momentos Mais três aí De paralisação normal Durante o jogo Vamos ver a cobrança Descanteio Vai pra bola O Elvis Levantou Bola passada Pelo Ailon A briga pelo repote Melhor pro Leandro Cearense Ele fez o lançamento E a do Pikachu Tenta chegar na bola Não deu pra ele Você sabia que Só que o torcedor Tem desconto Em centenas de produtos De serviços O ano inteiro Acesse www.futebolmelhor.com.br E descubra Movimento por um futebol melhor Melhor pro seu time Melhor pro seu bolso O Luiz Delgado ali Foi travado Da pelo Ailon Agora Está dominado ainda Pelo Botafogo Giareta Carleto Agora é com o Neilton Chega o Luiz Henrique Tocou mal na bola Jonathan Aí Jonathan Está recebendo na frente Cerrinho Foi na frente Protegeu Bateu o lateral E já está pouco Tenta iniciar mais um ataque Pra ainda Pelo menos diminuir Nesse primeiro tempo 2 a 0 Pro Paysandu Daniel Carvalho Cuscou o drible O toque foi do João Lucas Escanteio O próprio Daniel Carvalho Vai lá pra cobrança Bate na bola O Daniel Carvalho Entrada Da pequena área ali Sai o Emerson Deu de soco na bola Sobra é do Botafogo Neilton levantou Pra ninguém Ninguém do Botafogo Tranquilo Essa bola pro Emerson Quer rever todos os gols Da rodada Acesse o aplicativo EsporteV Goals Escolha os times Que querem acompanhar E recebem uma notificação Sempre que a rede balançar EsporteV Goals Baixe agora Agora em cima do Luiz Henrique Mais seis, Moreno Olha aí Ali no finalizou Temos de cinco Seu volto De cinco minutos De cinco minutos De acréscimo São quatro minutos De acréscimo de jogo Normal De parada Ao longo do primeiro tempo E mais uns dois minutinhos Ali cerca de dois minutinhos Da parada Pra hidratação É uma falta ali Da intermediária O Botafogo Tendo uma oportunidade Já quando entramos Nos acréscimos Desse primeiro tempo Autoriza o André Castro Freitas Lá vai o Carletto É pra soltar a bomba Carletto Uma pancada Bola arrasante Feio o desvio Esquenteio Pro Botafogo Contra o América Mineiro O Carletto Fez um golaço Cobrando falta Aí o Carletto Vai cobrar Se escanteio Daniel Carvalho Levantou na segunda trada E vem o desvio Para desviado Pelo Luiz Henrique É um garoto Que apenas Dezessete anos de idade Tiro de meta Que o Emerson Vai cobrar Essa foi o gol Já passou por essa dupla Neste Pela primeira vez Começando o jogo Não foi a primeira vez Luiz Henrique E Nelton De titulares O jogador pegou No pé do Emerson E demora Para bater o tiro de meta Uma culpa Que pode um placar O volume de oportunidade Justifica isso O que falta para eles É um pouco mais de maturidade Na hora de definir jogada Na hora de equilibrar um jogo Posicionar Isso vem com o tempo Mas talento E futuro Está quase para garantir Que os dois são Bola para o Arão Apertou ali na lateral Saiu a bola O problema do Botafogo No segundo tempo É o fôlego do meio campo É o volante Com o cartão amarelo O Serginho É a falta de tranquilidade Porque a pressão Na arquibancada aumenta Se a gente divide o jogo Em quatro partes De um intervalo técnico Deixa a gente fazer isso O Botafogo fez Uma parte muito boa Mas não fez gol O Paissandu fez a outra Muito boa E aproveitamento total Chegou duas vezes Matou Nós vamos até os 51 minutos Neste primeiro tempo Ainda bem que o fôlego Com muitas paradas Especialmente Chegou do Emerson E ainda nesses seis minutos Estão colocados Os dois minutinhos Da parada para a hidratação Diareta Renan Fonseca Aí o Arão Com o Renan Novo Diego Diareta Todo mundo Marcado ali do Botafogo Ele tem que jogar A bola mais curtinha Neilton Tentou de primeira Ricardo Capanema Cortou Fael Fael Dá uma volta Da uma volta no Serginho Não está conseguindo Encontrar uma maneira De se aproximar Da área do Paissandu O Botafogo Nesse momento Carleto Ela chega no Neilton Traço com ele ali A marcação Do Iago Pikachu Carleto Vai levantar na área Saiu do gol Emerson Errou o choque Na bola Daniel Carvalho Dominou Limpou Bateu Emerson Daniel Carvalho Bateu Desentendimento ali Tem uma volta Agora para o Botafogo Jogadores trocaram Empurrões Falta que o Elvis vai cobrar Autoriza o André Luiz Castro Vem a bola para a área Desvio Sobrou o Daniel Carvalho Ele tenta Repetir aquela jogada Anterior De driblar Em direção De fundo Finalizar Mas dessa vez Foi desarmado Atra a cobrança Ali o William Arão Chocou a perna O Pablo Para desarmar Aí o Ricardo Deixa a bola Para o Elvis Ele gira Toca para o Cervinho Manda abrir para o Carleto Está livre Lá na esquerda O Gareta E solto Que pancada Do Gareta E a bola Foi na trave Na parte externa Da trave O goleiro não alcança O Emerson Não se estica E a bola Toca ali na trave E vai pela linha de fundo E bomba Que finalização Do Gareta E o Gareta Criar Criar oportunidade Criar oportunidade E não ter qualidade Capacidade Se for o caso Para definir Foi o que aconteceu Nesse primeiro tempo O Paissandu Teve pouco a bola O Paissandu Chegou pouco Mas foi eficiente Dessa parada aí A bola sai ali em lateral Um dos gols Para você Parte do Valdívia Gol do Iago Pikachu Depois Iago Pikachu Lançando para a área Dominando Tiago Martins Batendo cruzado Para fazer 2 a 0 Os dois gols Do Papão A nossa equipe está correndo Para deixar o camarote Prontinho para você Assim você não vai perder Nenhum segundo Do que rola Nos bastidores Do seu time Os dirigentes Dos maiores clubes Do país Saem da retranca E contam tudo Em um bate-papo Com Jorge Luiz Rodrigues E seus convidados E você ainda pode enviar Suas perguntas Pelas redes sociais No Premier Camarote Sua visão é completa No Premier Club Vai autorizar o André Luiz De Castro Freitas Ele apita e a bola Está rolando Para o segundo tempo Botafogo e Paissandu Aqui no estádio Newton Santos 2 a 0 Para o Paissandu Iago Pikachu Abriu o placar E o Tiago Martins Ampliou São os mesmos times Para esse segundo tempo Sem alterações Aí o Diego Jareta Tocando a bola Para o Carbeto O Jonathan Ele briga pela bola Ele divide Ele tenta retomar Está valendo A bola fica Com o Newton Newton Vai na habilidade Toca Recebe de volta E aí sofreu a falta O Newton Ele tabelou com o Elvis Ele sofreu a falta Aí o garoto 21 anos de idade Newton Foi para cima Sofreu a falta Você revela Quando ele faz A tabela Ali com o Elvis E aí depois É empurrado Pelo Iago Pikachu Ele já tem uma Primeira pula A chance de a bola parar Do Botafogo Começando E seguindo o tempo Chega ali Passa aquela série De orientações Pode levantar o braço Pode ser aqui Junto ao corpo Levantar o braço Aumentar ali o espaço E a bola batendo o braço Marca pênalti Os jogadores estão dentro da área Vamos ver a cobrança Daniel Carvalho Isolou Botafogo chegou para esse jogo Com a melhor defesa Do campeonato 12 gols sofridos Agora tem 14 gols Vamos ver se é alguma coisa de errado Com a defesa do Botafogo Nos gols do Paesandulino Tudo de errado Duas vezes chegou O Paesando 3 E matou em duas E todas com erro defensivo Chega ali o O Pablo para cortar essa bola Vai voltar para o Botafogo Lá com o Jefferson Aí o Renan Fonseca Diareta Luiz Ricardo Ajeitou o Cargale pelo meio Luiz Ricardo Ajeitou demais Aí na dividida Ele foi desarmado Leandro Cearense Mas lá pela esquerda Ficou meio sozinho Tive que voltar ao jogo Com o Ricardo Capanema E aí o Fael E o João Lucas Fica com o lateral Ele cobra Mexendo com o Aylan Recebou de volta Tentou carregar o João Lucas Novo lateral Para o Paesandu Olha o Aylan Estava tentando Soltar a bomba ali Chegou a dividir O Serginho Recomeça o Papão Outro lateral Na comecinha Desse segundo tempo Três minutos Tem muito O jogo pela frente Aí a jogada Do João Lucas Chegou ao lado Da área Preferiu ali O toque Agora vem o levantamento Saiu tranquilo Jefferson Para pegar essa bola E não teve uma opção Ali para sair Rapidamente Vai então No chutão Na direção Do Luiz Henrique Ele acredita A bola recuada De cabeça Ali pelo Tiago Martins Aí o goleiro Emerson Bola para o Giareta Elvis Renan Fonseca Buscando o passe Com o William Arão Daniel Carvalho Acerrado Daniel Carvalho O torcedor Não gosta Claro E o Paissandu Vem para o ataque Com o Iago Ficachu Desarmado Pelo nenhum Voltando Foi esperto E recuperou a bola Aí o Arão Deixa com o Giareta O jogador O jogador Começa a vaiar Tudo que ele tentou Deu errado Joga mais Agora deu errado Esse toque de cabeça Do Sérginho Ficou com o Valdívia Leandro Cearense Deixa para a chegada Ali do João Lucas De novo Leandro Cearense Que olhou para o gol Para fazer a cobrança Vai trocando passes Aí o Capanema Parte do Thiago Martins Boa Bola para o Leandro Cearense Acompanha a jogada Ali o Fael Bola para ele Fael Olhou para a área Tentou jogar lá dentro Jogou em cima do Giareta Bola vem mais atrás Ficachu Arriscou Pegou mal na bola Vamos ver se pegou No braço do Giareta É, pegou na mão dele Ele está se virando De costas Olha o que achou do lance Ali, Leandro Se a bola bateu No braço dele É visível E aí entra a discussão Do que é novo Não é na arbitragem Do que é interpretação Não é na arbitragem O certo é que tem Um monte de hábitos Que dá pênalti Nesse tipo de lance A minha interpretação Nunca é de pênalti É, para mim É isso aí Nunca foi pênalti Nunca deveria ser Mas tem pênalti É Tem falta agora No Luiz Henrique E sai o primeiro Cara Foi o amarelo Para o Paysandu É para o Thiago Martins Luiz Henrique Ia colocando na frente Foi empurrado Amarelo Para o Thiago Martins O Botafogo Tem um amarelo também O Serginho Mas aqui é outra boa chance De bola parada O Botafogo Teve uma logo no comecinho Do segundo tempo Que o Daniel Carvalho Bateu muito mal Agora o Daniel nem está ali Tem o Carleto E tem o Elvis O Carleto que já soma a distância Para bater forte Lá vai o Carleto Solto a bomba E agora Ela passa a esquerda do gol Sem levar no City Tiro de meta Premier Futebol Clube O melhor time é o seu Toma não tem o juro A bola do Aylon O Aylon A aluna A aluna A aluna A aluna A aluna A aluna Botafogo busca ali a proximidade, a área do Papão. Bola recuada para o Serginho. Achou o espaço ali para fazer o lançamento. Praticamente recuando a bola para o Emerson. Aí o Rapidinho. Rapidinho aqui com o Iago Pikachu. Jonathan. Tirou o Giareta. Consiguiu dominar bem a bola o Newton. Vai na pinidade, aí o Ferro. Pegado pelo Jonathan, o mapa está dando vantagem. Na vantagem não se confirmou, na verdade. Então ele voltou ali o André Luiz de Castro Freitas. Marcou a falta e apresentou o cartão amarelo para o camisão número 8, o Jonathan. Jonathan que estava pendurado de falta na próxima partida. Não, caiu não. Meio toque na jogada aí. E o Jonathan levou o amarelinho. Cresce o grito do torcedor do Botafogo aqui no Newton Santos. E o Renan Fonseca está pedindo. Traga a bola lá, ó. Lá no meio da área. O time vai entrar na área ali, né? O Arthur autorizou. Lançamento Elvis. A bola foi afastada de cabeça. Tem rebote ainda para o Botafogo. Colocou na frente Luiz Ricardo. A bola ficou muito comprida. Agora, o Emerson saiu ali para pegar. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. No próximo sábado tem Paissandu e Bragantino. 4h30 da tarde, horário de Brasília. Jogo exclusivo no Premier Futebol Clube. Lembrando que hoje no Sport TV tem o Sá na área especial, hein? Daqui a pouquinho, a partir de 1h da tarde, horário de Brasília, o Sá na área especial destacando, né? E repercutindo os resultados dos jogos das 11 da manhã, da Série B e da Série A. Olha a tentativa ali pelo meio. Recuperação do Botafogo. O William Arão já mandou a bola na esquerda aqui para o Carleto. Dominou o Neilton. Iago fica surdo, desarmou. E o técnico ali, o dado Cavalcante gostou, né? Falou, boa, Iago. Gianeta. Luiz Ricardo. E o torcedor do Botafogo vaiando aí a saída de bola. O senhor já pegou muito no pé do Renan Fonseca no jogo de hoje. Ele teve culpa nos gols especificamente, Lino? Especificamente não. Foi muito mais erro coletivo, saída de jogada, facilidade para tocar pelo meio. No primeiro gol, uma linha completamente torta também de defesa. No segundo tempo, saída errada, enfim. Aí o Neilton não conseguiu matar no peito, né? Ele se desequilibrou. Quando tanta gente erra, não dá para botar a culpa num cara só. Aí o Valdívia. Olha ali a proteção, o Valdívia olhou para o Atro, né? O Atro acabou marcando a falta. Falta do Serginho. Interessante porque o Atro não estava marcando a falta, né? Ele só marcou, ele só apitou depois que o Valdívia parou o lance, olhou para o Valdívia e não vai marcar a falta não. Aí o Atro não, aí o Atro parou. É o que a gente chama, ele ganhou no grito. O Atro. Fael. Aí a bola com o Pablo. Ailon. Desarmado, Ailon. Daniel Carvalho tenta pegar essa bola sobre o Luiz Henrique. Deixou para o Elvis, o Elvis para o Daniel Carvalho. Vem o Botafogo mais na velocidade, mas o Daniel Carvalho chutou em cima da marcação ali em cima do Pablo. E na sequência perdeu a jogada. Aí o Pablo. Fael. Ailon. O Botafogo tenta tirar o espaço ali, tenta marcar. Atrapalha a saída de bola do Pai Sandu e assim recupera a bola do Botafogo. O Camacho já está preparado para entrar no lugar dos 5, o Serginho. Então vem aí a primeira operação do jogo. Lá vai o Neilton. Para cima do Iago, o Pikachu. Pareceu falta do Pikachu. Empurrando ali o Neilton. Renan Sonseca. Deixa para o Luiz Ricardo. O Ailon encosta ali para ajudar na marcação. O Luiz Ricardo dá um toquezinho no meio para a Elvis. Aí o Elvis. Boa devolução do Elvis. Para o Luiz Ricardo. Cruzamento apertado pela marcação. Cruzamento não foi preciso. E o Ailon tocou ali para o João Lucas. Se despachou de qualquer maneira. Está recuado, o Pai Sandu, o Botafogo. Busca o ataque. E daqui a pouquinho está marco ali, está na beira do campo. Vai esperando que o jogo pare. Não está aqui. Seja feita a alteração. 14 minutos do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda. Mas a vantagem é muito boa do Pai Sandu. 2 a 0. Daniel Carvalho. Deixou a bola passar. Para pegar na frente. A bola ficou forte para ele. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E aí a mexida do Ricardo Gomes. Time cansado. Volante com cartão amarelo. O Botafogo vai dar espaço. Não é bom negócio. O Camacho toca melhor a bola também. Camacho no lugar do Carvinho. É o ativo aí do Ricardo Gomes. Giareta. Primeira participação aí do Camacho. Renan Sonseca. Recebeu do Giareta ali o Carleto. Tocou para o Neilton. De novo o Carleto. A bola para o Neilton. O Botafogo vai se aproximando da área da linha de fundo. Neilton tirou do Ficachu. Mas aí chegou a cobertura do Thiago Martins. E a banana desviou no por último. No Neilton. O William Arão deve dar um passo atrás. O Camacho pode se soltar um pouquinho mais também. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Agora lá pela direita. Vai avançando. Deixa a bola para o Daniel Carvalho. Ele tem a marcação do Capanema. Vem cruzamento. Mete a cabeça na bola. Thiago Martins. Pede o escanteio para o Botafogo. Aí o Thiago Martins. O Zaneiro fez o segundo gol do Baixão Duro. Lá o Pikachu abriu o placar e o Thiago aumentou. Vamos ver o escanteio. Lá vem a bola. Para dentro da área. O toque de cabeça. E o Luiz Henrique está lamentando porque ele teria ainda uma chance de desviar essa bola. Mas o lance foi rápido. Depois do desvio de cabeça ele não conseguiu alcançar. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier e na próxima sexta-feira tem CRB e Botafogo. Esse jogo às nove da noite, horário de Brasília. E os torcedores em Alagoas só assistem ao jogo no Premier Futebol Clube. O Pablo jogou para frente ali. Fala-se com o Renan Camacho. Cabeça erguida ali. Procura um companheiro desmarcado. Jogou a bola para o Elvis. O Elvis descola o lançamento para o Luiz Ricardo. A bola escapulhou do controle dele. E acabou saindo para tiro de meta. Premier Futebol Clube. E o melhor time é o seu. Hoje tem o estar na área especial, hein? A partir de uma da tarde, horário de Brasília, no Sport TV. Destacando, repercutindo os jogos das onze da manhã. Falando aqui de Botafogo e Paissandu. Falando também de Ponte Preta e Grêmio, de Coritiba e Chapecoense. Os dois jogos desse horário na Série A. Aí o Camacho. Elvis. Camacho. Diareta. Um tom em fiel de bola para o Carleto. Não funcionou, mas a bola ainda é do Botafogo. Agora chegou no Thiago Carleto. Neilton. Tem a marcação em cima ali. Ficou difícil. Deixou então para o Camacho. Do Camacho para o Elvis. E o Elvis abriu para o Luiz Ricardo. Dominou com liberdade. Fez o passe. Para o Daniel Carvalho. Ele foi desarmado. O João Lucas ali chegou dando combate. Mas a bola ainda é do Botafogo. Luiz Ricardo de novo com liberdade. Domina. Faz o passe. Elvis envolveu. Luiz Ricardo. Tocou para o meio. E Caçomão é para o meio. Sinto do Daniel Carvalho. GOOOOOOOL. 1 no Botafogo. Daniel Carvalho. Camisa número 10. Diminui para o Botafogo. Na insistência. O Botafogo pressionou. O Luiz Ricardo apareceu bem lá pela direita. Tocou para o meio. Agora o Iago fica sustalhoso. Ele subiu. Mão acionada. O Luiz Henrique. Conseguiu o meio. Tocou ajeitar a bola para o Daniel Carvalho. Ele bateu forte. Agora 2 para o Paysandu. 1 para o Botafogo. O Paysandu já tenta o ataque. Chega com o Jonathan na área. Bateu cruzado. GOOOOOOOL. 1 para o Paysandu. Resposta imediata do Papão. Jonathan número 8. Faz um belo gol. Chegou rápido. Dominou. Chute forte cruzado no alto. GOOOOOOOL. Jonathan. 3 a 1. Para o Paysandu. Não deu nem tempo para o comentário do Lino aqui para o gol do Botafogo. Faz um pacote aí. Dos dois gols, Lino. Pacote 1. A importância do Daniel Carvalho para o time do Botafogo. Não fazia uma partida brilhante, mas é um jogador que tem capacidade técnica para fazer o que ele fez. Diminuiu da impressão que o Botafogo colocaria fogo no jogo. Os jogadores deveriam estar conversando entre eles sobre como fazer dali para frente. A empolgação natural de quem fez o gol. Empolgação que foi tocado. Paysandu no contra-ataque. Com espaço absurdo na defesa do Botafogo. De novo pelo lado esquerdo da defesa do Botafogo. Faz 3 a 1. E como bateu bem na bola o Jonathan. E o Paysandu mexe. William Kaiser. Além de tanto gol, tem substituição. Entrando o Carlinhos com a 17. Saiu o Valdívia 10. Isso aí, Carlinhos. É novidade em campo. Primeira mexida do Paysandu. Vem Botafogo. E jogo aqui no Newton Santos. William Bateu. Desliga. E a bola fica para o Emerson. 3 a 1 Paysandu. Tem um tempinho aí o Emerson. Ela despachou lá para o campo. De ataque a bola vai sobrar para o Diego Giareta. O gol do Paysandu é aquela fulipal de água fria. Na reação do Botafogo. Aceita o gol e vem o 3 a 1. Agora vem o Newton. Para dentro da área. Foi desarmado. Desarmado pelo Pikachu. Fez o toque na frente. Aí o Carlinhos que acabou de entrar. Girou e tocou no meio para o Ricardo Capanema. Agora João Lucas. Bola chega no Ailon. Botafogo vai voltando. Vai buscando ali a marcação. O Ailon segura. Trabalhou com o Carlinhos. Ricardo Capanema. João Lucas. Lançamento para a área. A bola ajeitada pelo Jonathan. Tentou chegar o Leandro Cearense. A bola está nas 11 do Jefferson. Está chegando aí a metade desse segundo tempo. 3 a 1. E vem o Botafogo. Luiz Evic está sozinho. Ele tem que definir. Já estava chutando em cima do Pablo. Winiarão. Luiz Ricardo. O jogo promete muito. O Botafogo não desiste. Bola ajeitada de cabeça pelo Camacho. Para o Winiarão. De novo Camacho. Olhou para a área. Viu o deslocamento do Elvis. A bola foi para ele. Mas o deslilho tirou a bola. Da possibilidade de domínio do Elvis. Lá dentro da área. O jogador está estando agora caído. Acho que é o Pablo. No momento em que o árbitro paralisa o jogo. da mesma maneira como aconteceu perto da metade do primeiro tempo. Agora acontece no segundo tempo ali para a hidratação. E quem canta é a torcida bicolor do Papão. Que festa faz o apaixonado torcedor do Paixão do Lino. Torcida que lota o próprio estádio. E lota a área de visitantes. Do outro estádio a torcida de Tigra. Saiu o clima aqui do Newton Santos. Olha só. Vai buscar essa imagem. Além da gente perceber ali as obras. Que continuam aqui no Engenhão. Para as Unipíadas. E reduzem a capacidade hoje do estádio. A gente pode ver ali um setor ali que comparece realmente. Em bom número. Torcedor azul e branco. O Paissanduco um aproveitamento espetacular. Fazendo nesse aspecto uma partida exemplar. O Botafogo precisa de cinco oportunidades para fazer um gol. O Paissanduco um cinco. Faz três. E nesse segundo tempo alcança de novo a vantagem da diferença de dois gols. Que dá tranquilidade para continuar só se defendendo. Parecia estar valorizando mais a posse de bola nesse segundo tempo. O Paissanduco. Tocando um pouco mais curto. Tentando de alguma forma envolver o Botafogo. A gente tem grande objetividade. Joga no erro do Botafogo. E colhe frutos. É patilado. Que aproveitamento é isso. Né, Morão? E mais não o Paissandu. E o Paissandu crescendo. O Paissandu, depois da boa apresentação, no Maracanã. Contra o Fluminense. Já deu por dois a um no fim. Agora vai tendo esse desempenho aqui no Nilton Santos. Frente ao Botafogo que briga por liderança da Série B. E o Paissandu está dando uma bela reforça. E vai colando no G4. Nesse momento há um pontinho na zona de classificação para a Série A. Aí o Elvis focou, né? E está muito importante ali o Alves. Está com o seu jogador do Paissandu. A questão da bola não tinha sido envolvida aí. E todo jogo foi paralisado para hidratação. O Paissandu tinha pós-tebola. A bola foi tocada para fora porque tinha jogador precisando de atendimento. Aí o Botafogo bateu o lateral. E o Elvis focou ali para o Botafogo atacar. Mas depois o próprio Botafogo resolveu devolver a bola. Eu acho que é o melhor exemplo mesmo, né? É respeitar o Fair Play. Aí vem o Diareta. Agora tem falta. Falta para cima do Elvis. Mas sai cartão ali para o Capanema. Talvez essa chegadia mais forte aí do Ricardo Capanema Não foi nem uma resposta pelo Elvis Não ter Feito o Fair Play, né? O Anunicisar Exaltou ali O Ricardo Capanema Acho que é uma atitude condenável mesmo, hein? Então, amarelo para ele. E saiu o Elvis. É chance boa para o Botafogo, hein? É de longe. Mas o Botafogo tem o Carleto. Que já arrumou, ele já teve outras Quase que duas, né? Cobranças de soltas. Ele acabou não pegando bem na bola no jogo de hoje. Mas tem um crédito, né? O Carleto. Vamos ver agora. Autorizado. Partiu para a bola. Tiago Carleto. Soltou a bunda. Explodiu na barreira. Essa é a sigla do Luiz Ricardo ali de girar. Ele foi desarmado. A bola soa para o Jonathan. Levou ali na lateral do campo. Tenta se desventilhar da marcação. Acabou o campo, né? Acabou. Está pulindo ali a lateral. Pro Glorioso. Aí o Arão. Carleto. O torcedor está doido para o Carleto. A bola metida pelo Newton. Flamiginha do Botafogo. Emerson vai ali. Domina. Ganha mais alguns segundos. E tem a bola nas mãos. A bola recuada pelo Carlinhos. Chega ali no Pablo. 3 a 1 para o Paissandu. Nós fazemos 3 gols. Aqui era a melhor defesa do campeonato. Com 12 gols sorpresos. Agora tem 5 a defesa do Botafogo. Carlinhos. Tocou para o Ailon. Abriu aqui para o Iago Pikachu. Ele sinaliza ali. Pede a movimentação. A bola chega no Carlinhos. Vai ter o colocado Carlinhos. Tranquilo. Essa bola para o Jefferson. E mais vai aí. Da galera alvinegra. Agora é para o Luiz Ricardo. Camacho. Gioreta. Não tem o domínio. Neilton. Ela escapuliu dele. Ficou com o Carlinhos. Vem Paissandu. Bola para o Leandro Fiavense. De longe. Mandou pela linha de fundo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Daniel Carvalho. Bola para o Luiz Ricardo. Chega na frente. Tento cruzamento. Luiz Henrique. Bola de jogo por último no Thiago Martins. Esse campeão para o Botafogo. Daqui a pouquinho vem o Tartar aí, Maranhão. Tartar, garoto da base do Botafogo. Já já em campo. Vamos ver a cobra para o escanteio. Levantamento. Tira de cabeça o Fael. Botafogo tenta pressionar de novo. Está diminuindo. Vem na hora. E o soco de cabeça. Deu um tapa ao Emerson. O Broca. E o Emerson. De novo o lance. Olha só. Olha só. O Elvio ali dando uma capinha na bola. E obrigando o Emerson a fazer importante defesa. Vamos ver a cobrança. Daniel Carvalho levantou. Bola vem aberta. O domínio de Neilton bateu. E a bola foi na rede por fora. Que finalização foi essa, hein? Olha só. Terminou o Neilton e buscou o Andro. A atriz do Arendta de torcedor aqui no Nilton Santos. E o Sassá está vindo para o campo. E foi ele mesmo que saiu o Neilton. E foi o lado do Paissandu. Daqui a pouco vem o Suze Augusto o Recife. A direcidade do Luiz Henrique. A mobilidade do Luiz Henrique tem compensado pouco. O Neilton só que pensou muito. Que até estava vendo. Ah, tem o direito de burro. Aí foi o Ricardo Nunes. O Estadão não queria sair do Neilton. Às vezes não sai, né? O jogador pediu para sair. Está cansado, assim. Saiu o Neilton. Bola com o Diareta. Daniel Carvalho. Lançamento era para o Sassá. Tirou o Thiago. Carleto força a jogar ali com o Daniel Carvalho. Ajeita de cabeça para o Camacho. Está cercado, mas ele consegue o passo para o Daniel. Bola vem para o William Arão. Não alcançou o Elvis. Saiu-se muito bem o João Lucas. Daniel Blonde arrancando ali depois. Errou o passe. A bola foi lenta. Bola sobrada para o Ailon. Volta o João Lucas. Chega no campo de ataque. Aí o Papão. Toma à frente o William Arão. Retoma. Para a equipe do Botafogo. Diareta. Eu falei com o Neilton rapidinho, Moreno. Eu disse que não pediu para sair. É uma opção mesmo do Ricardo Gomes. Aí o William Arão. O jogo na frente para o Tassal Sassá. Tocou, mas tocou mal. Agora vai para a sua segunda operação. Pai Sandu também. Saiu o lateral direito, Iago Pikachu. Entra o fim de Augusto Recife. Iago Pikachu tem 58 gols na carreira em 202 jogos. E nem todos eles de bola parada. Foram oito de volta, três de pênalti e um gol olímpico. Ou seja, 36 foram de bola rolando. Como o de hoje. Acabou a batalha dos Pokémon. Saiu o Pikachu e saiu o Neilton. Estou no fim de mim e saiu da frente. Olha aí que belo brilho do Leandro Cerense. Saiu bem. Botou na frente. Fez o passe antes da bola chegar. Para o domínio aqui do Augusto Recife. Se acabar de entrar. Estava quase como um atacante ali. Ele é um volante. Mas aí o corte. Mas a bola é da equipe paraense. Leandro Cerense. Dois na marcação. Ele busca o drible. E por fim acaba sendo desarmado ali pelo Renan Fonseca. Sassá. Vira bem em cima da marcação. Lá vai o Sassá. Sassá joga na área. Ele pede ali um soco de mão. Vamos ver o lance de novo, ó. Tá sacando. É, foi. Com o braço esquerdo ali. Isso é soco de mão. Mas o Rápido não marcou não. Deu lateral. Arão. Jogarraçando o João Lucas. Balão a bola pela linha de lado. Toda a prépia do Botafogo. Tá perdendo em casa por 3 a 1. Gustavo aqui a sua terceira vitória seguida. Ele tá perdendo pro Paissandu. O Paissandu tá conseguindo a sua segunda vitória seguida. Na Série B, evidentemente. Vamos ver essa tentativa agora na velocidade. Vai carregando ali o Carlinhos. Tem que evitar o Pedro e o Ricardo conseguiu, né? Jogou pra frente na direção do Sassá. Pabllo de cabeça. Ailon. Aí o Fael ajeitou ali pro Capanema. Aí o Soque do João Lucas pro Ailon. Volta de novo pro Ricardo Capanema. E abre a jogada na direita. Jonathan. Ao todo o terceiro gol. O Botafogo diminuiu pra 2 a 1. Logo depois da saída de bola. Paissandu aumentou, né? 3 a 1. É, o que o Ricardo Gomes não viu é que o Botafogo perdeu dinâmica no meio. Olha a bola na frente. É pro Luiz Henrique. Ele no meio dos zagueiros. Não conseguiu ganhar. Mas a bola foi batida pela linha de fundo ali nesse canteiro. Tanto o Elvis quanto o Daniel Carvalho estão cansados. Um dos dois pelo Diego Jardel, sabe? Um pouco mais de movimentação no meio campo do Botafogo. O Luiz Henrique é um pouco mais agressivo. Acertou, Lino. Vem o Diego Jardel e já tirou o colete aqui. A reportação. Antecipando aqui o Lino, hein? Vem o Jardel. Olha a bola pra área. Vamos, Luiz. E de cabeça! Gol! O do Botafogo, Sassá. Camisa 18. Depois o desvio do William Arão. Veja só, ele toca de cabeça. Aparece o Sassá, vem de trás, a posição é legal, ele mergulha e manda pro fundo do gol Aos 36 minutos do segundo tempo, o Botafogo diminui, 3 a 2 Sassá fez o que o Luiz Henrique não fez o jogo inteiro E a bola passou várias vezes pelo Luiz Henrique Por isso que eu achei que o Neilton devia ter ficado, saiu do Luiz Henrique O Botafogo nunca esteve fora do jogo É que o Paixão Du, cada vez que foi pro ataque, matou Não deu o jogo, vai ficar emocionante neste final Ganha a emoção, o torcedor do Botafogo já canta alto aqui no Milton Santos Vai Esperança, vai pro torcedor alvinegro do Botafogo buscar ao menos um empate Não deixa o Botafogo empatar, mas a primeira liderança no saldo Vamos fazer ele pra dentro da área Olha aqui, estão vendo essa seca Vai pegar fogo, a sarreta final do jogo Fala bem pro Daniel Carvalho Vai bem na marcação do Jonathan Mete essa bola pro Carleto, cruzamento Esquenteio Olha como canta o torcedor alvinegro Quem sai é o Elvis 11, pra entrada do 19 de Eliardó Vem a cobrança do Esquenteio Vem a bola parar, é o toque do Renan Sonseca Tranquilo a defesa do Emerson Premier Futebol Clube E o melhor time é o seu Olha a tentativa lá pela esquerda do Paisson do João Lucas Cruzou, cruzou, cruzou em cima Vamos jogar a bola em cima do Luiz Ricardo William Arão Muito iniciado, descida pro Botafogo Botafogo tenta ir pra pretão final pra buscar um empate Tata Agora essa bola é dividida ali Cantou o Thiago, tomou a frente o Fael E a bola fica com o Carlinhos Aí vem lançamento, vem a bola pra área Saiu do gol, Emerson Cantou de fazer ali a defesa e já sai tocando pelo meio Fael A bola adequada lá pro Emerson Botafogo tentando buscar o empate aqui O seguinte, Botafogo empatar não consegue assumir a liderança por causa do número de vitórias Passa no saldo, mas aí tem o primeiro critério de empate que é o número de vitórias E vai ficar com uma vitória menos do que o Vitória É a vitória da Bahia E assim, se o Botafogo empatar, o Vitória continua líder 11 por 10, né? O Botafogo permanece com as 10 vitórias É o William Arão Contando em certa bola o Botafogo Precisa da vitória aqui pra assumir a liderança O Jefferson saiu tão rápido que a substituição quase foi com bola em movimento Mas aí o Elvis percebeu e voltou Olha só a chegada na frente do Leandro Cearense Tá marcado pelo Giareta Tocou pra trás, pegou o Carlinhos Fica de frente ali com o Renan Fonseca Bateu e a bola foi por cima Teve desvio Escanteio pro Paissandu De novo o lance do Carlinhos Ele consegue, mesmo com o Renan Fonseca A frente dele na marcação Ele consegue abrir espaço e bater Agora teve alteração, né? Entrou o Diego Jardel no lugar do Elvis A última alteração no Botafogo, portanto E já já vem a última do Paissandu Vamos ver a cobra se escanteia O Carlinhos levantou Bola dividida ali do Jefferson com o Thiago Aliás, com o Fael Fael ficou no chão A bola do Botafogo Tapou bem ali E sentou o passo o Camarca A ideia era ótima, né? Era pra colocar o Sassá Na boa ali pra sair em direção à área O Fael continua caído na pequena área A bola é tocada agora Propositalmente pela linha lateral Pra que o Fael possa receber o atendimento Agora outro jogador caiu também É o Ailon Dois jogadores do Paissandu nesse momento caídos O Fael tá caído Desde aquela dividida ali Após a cobra se escanteia Os dois se conhecem, né? Jogaram juntos no Botafogo O Fael e o Jefferson Agora cada um é capitão da sua equipe Agora o Ailon caiu porque vai sair É isso? Mais uma vez O Lino acertou Vai sair o Ailon 11 Vai entrar o Wellington Jr. 18 E essa barulheira toda, Moreno É de um público presente De 23.805 pessoas Pagaram 21.605 pessoas Pra uma renda de 610 mil reais E o Paissandu vencendo essa partida Vai a 33 pontos Assume a frente do Náutico Fica entre Náutico e Bahia Fica na sexta colocação 33 O Bahia 34 Dentro do G4 Sampaio Corrêa com 34 Quer dizer, cola de vez De novo no G4 O Paissandu A saída da Náutico é bom Esperar a substituição, né? O Paissandu Pra saber quem vai ter condição Não de ficar, né? Se é o Ailon Se é o Fael O Fael saiu na maca Então tá esperando a substituição Ainda do Paissandu O Ailon tá correndo Vai em campo O Fael do lado de fora O Ailon viu que o time ia ficar com 2 a menos Levantou rapidinho Lá vem o levantamento Emerson a faça de soco A bola sobra Indo pro Botafogo Gamasso faz o levantamento Passar de cabeça pro meio Dominou o Luiz Henrique O PENALTI Com 43 minutos Só o segundo tempo Mas olha O PENALTI Talvez Não será confirmado Antes Houve a indicação De um impedimento Veira só Lá que tá voltando Atrás ali Atendendo a indicação Lá do Márcio Soares Maciel Vamos ver se havia Um impedimento Ele pediu A bola o Sartar Nesse lance Foi marcado impedimento Nada Olha um lance Milimétrico, hein? No momento do toque Você consegue até discutir o PENALTI Não parece ter sido impedimento não Vamos ver outra vez Vamos ver se ele consegue parar a imagem No momento em que tem o lançamento, né? É nesse momento, né? Ele tá atrás Ele tá na linha No mínimo E o bandeira não tá mal colocado Ele representou muito mal Errou o Márcio Soares Maciel E prejudica a arbitragem Do André Luiz Freitas E depois tinha marcado ali um pênalti Mas só depois que ele percebe Que havia a marcação do impedimento Marcado de forma equivocada o impedimento E evidentemente que prejudica o Botafogo, né? Diga, Cainzé Desculpa, Moreno É que o Dado Carvalcante ficou muito bravo com o Fael Que demorou muito pra entrar e voltar pro jogo Tá de volta o Fael E o Botafogo tá buscando o ataque Tá cantando ali o Sata Chega brigando A bola estira Vai na velocidade Agora o Recife Tocou pro Carlinhos Dois jogadores que entraram agora há pouco Agora há pouco não No segundo tempo E o Carlinhos acaba desabando Cai A bola do Botafogo Vai o lançamento O partido do Diego Jardel O quarto feito pelo Thiago Volta ali no Luiz Henrique Não teve domínio Vem o Diego Jardel Toca Recebe de volta A bola sai Ela lateral pro Botafogo Lá trou Vai mandar voltar a cobrança ali Que agora será processada A última alteração do jogo Primeiro futebol clube O melhor time é o seu Acaba saindo o Fael Sai o Fael aí pra entrada Do Tão Com a treze E já correu lá pra área O Dão Tá marcada a falta A falta em cima do Carlinhos Falta pro Botafogo A chance A gente tá revendo Tá atropelado aí O Carlinhos A chance pro Botafogo De levantar a bola na área Nos acréscimos Agora que vai subir A plaquinha nos acréscimos Lembrando que nós tivemos A parada ali Cerca de dois minutos A parada pra hidratação O cronômetro não é parado Então agora será Dado ali o acréscimo Tomando seus dois minutos Vamos ver a cobrança da pauta Lá vem o levantamento Do Carleto Desvindo o Arão Ela chega lá do outro lado Tentar reaproveitar ali O Luiz Henrique Tá marcado pelo João Lucas Ele tocou pro Renan Fonseca Não é muito a dele Não é o zagueiro Ele marcando a falta Não gostou muito aí O recito Diga William Kaiser Foi seis no primeiro tempo No segundo tempo Sete minutos de acréscimo Sete minutos São cinco, né De acréscimo de jogo Mais dois minutos Da paralisação Pra hidratação Passa pro Botafogo Vamos até o cinquenta e dois Tem jogo ainda O Botafogo busca o empate Pra dividir a liderança Com o Vitória Lá vem o levantamento Vem bola na área Emerson pegou Botafogo empatar Ele fica com o mesmo Número de pontos do Vitória Mas perde no primeiro Critério de desempate Que é o número de vitórias O Paixandu tá vencendo E tá colando no G4 Há um ponto ali do G4 Augusto Recife Tentou proteger Caiu, se levantou Perdeu a bola Mas tá brigando ainda Ali o Recife Bola ficou um camacho Foi bem o camacho Tocando pro Renan Fonseca Ele tenta sair pro jogo Botafogo Ainda acreditando No gol de empate A bola chega no Sata Carleto Diego Jardel Só foi de calcanhar Ali pro Luiz Henrique Aliás, pro Luiz Ricardo Sai o lançamento Dentro da área O domínio do Sata Mola escapuliu dele Tomei um chutão Essa bola pela linha de fundo Jogadores vão pra área E o Daniel Carvalho É quem vai fazer a cobrança Já ajeitou Tá ali na sombrinha Toma distância Vai bater na bola De perna esquerda O Daniel Carvalho Mandou na segunda traga E Renan Fonseca Pro meio Tira o Ailon Bola com o Daniel Carvalho Levantou de novo Emerson Vai lá no alto A bola dele Na estreia das equipes Na Série B O Botafogo Venceu no Mangueirão Por 1 a 0 Agora No início do retorno Está dando papão E vem de novo Para buscar o quarto gol O chute sai o fraco E o Jefferson Fez a defesa Está dando a resposta O Paysandu 3 a 2 Aí o Augusto Recife Bola vai lá na esquerda Carlinhos Aí o Ailon O fogão O fogão tem o lateral O papão está levando Vai conseguindo uma grande vitória Aliás Duas boas apresentações Do Paysandu No Maracanã Perdeu no finzinho Para o Fluminense Na Copa do Brasil 2 a 1 E aqui no Milton Santos Vai derrotando o Botafogo Pela Série B Vai ficar com a bola Até alguém chegar ali Então vai lá o Luiz Henrique Vai o Dado Cavalcante O técnico do Paysandu E do outro lado O Ricardo Gomes Vai lançar A mesma bola Direto Olha para o Jefferson Dá um chutão Entrou tudo Ou nada Aí o Botafogo O Paysandu Se segura Ou o jogo está parado Ali com falta Em cima do Daniel Carvalho E estamos No minuto final de jogo Então tem essa falta O Botafogo O Daniel Carvalho Respira ali Ganha um tempo E espera Que os jogadores De defesa Chegam lá na área Cheguem lá na área Para acessar a cabeçada Pode ser o último Lanço de ataque Do Botafogo Sai o lançamento Renan Fonseca De cabeça Para o meio A bola passada Pelo Pablo Sobra ali no Carlinhos Conseguiu a recuperação Carlinhos Bateu Mas bateu em cima Do Emerson Quando apita O Madreluís De Castro Freitas Final de jogo No estádio Newton Santos Vem o Pai Sandu Sobra ali no Carlinhos